Olá, sou Cláudio Fonseca, sou professor e também vereador. Minha história comprova, sempre atuei em defesa dos direitos dos profissionais de educação, dos servidores públicos e demais trabalhadores. Jamais deixei de atuar nos espaços de negociação, seja o prefeito que estiver à frente da cidade de São Paulo e também convocando, realizando e participando de todas as manifestações para pressionar os governos a atender as nossas reivindicações. Quero lhe fazer um convite. Acompanhe as minhas nações através da internet. Quero estabelecer um diálogo com você, ouvir suas opiniões, sugestões, elaborar programas e projetos a partir desse diálogo que vamos estabelecer. Agradeçam antecipadamente e acompanhem porque educação é tudo.